Eu continuo assistindo os nossos programas pela TV Novo Tempo, de domingo às sexta, às sete da manhã e sábado às cinco e meia, ou pelo Facebook, que também é um local maravilhoso para você na TV Novo Tempo, ali na página TV Novo Tempo, acompanhar não só esse nosso programa, mas os outros. E, claro, no YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT, nós temos milhares de pessoas que estão nos acompanhando em nosso canal e eu convido você para se inscrever no canal também, se você ainda não fez isso. Dá lá o seu clique no sininho para receber as novidades e assim nós vamos estar sempre juntos. Estude a palavra, não saia de casa para a palavra, ore com a sua família. Pelo menos uma vez por dia, tire um tempinho para darem as mãos, para lerem um texto da Bíblia, que pode ser um verso desse nosso dia aqui, desse capítulo do dia, ou pode ser um trecho maior, ou pode ser uma história, pode ser uma aplicação de uma história, não importa. O tempo que você tiver, faça isso, porque vai valer a pena para que a família possa estar unida em alguns momentos. não assista a televisão comendo ou não coma assistindo televisão, coma à mesa com a sua família, ore agradecendo o alimento. Isso é muito importante. É mais importante você conversar com a família do que saber as notícias dos Estados Unidos, da Europa, do Brasil, do futebol e etc. É mais importante isso. Isso que lá na frente vai ter bons frutos. Nós estamos muito acostumados a pegar o prato, já ir para a sala e comer olhando, a gente não presta nem atenção no que está comendo, não tem nem gosto na comida, ou não tem, não descobre o gosto, o sabor da comida, mastiga lá uma, duas vezes, engole, nós estamos perdendo com isso. A informação, ela vem com o tempo, se não for ali, abre o jornal, abre a internet, você recebe ali a informação, no Twitter até, no Twitter, muita gente ainda usa, lá os jornais, tem lá as notícias, não importa, faça deste momento o momento da família, pode ser ali também que você ore junto, lê um texto da Bíblia, nada muito demorado se você tem crianças, e mesmo que não tenha crianças, nada assim, duas, três horas de culto, isso não convém para a família, você não vai estar ensinando uma boa coisa aí, mas que você possa experimentar isso, vale a pena, vale a pena experimentar isso. Estude a palavra, arrume a cama e saia para a vida, para ser gentil, para ser Jesus, para as pessoas. Estamos terminando, então, agora, esta carta que Paulo escreve a Tito, o seu filho na fé, uma quarta carta escrita na prisão, Paulo dá aqui alguns conselhos, alguns são parecidos com os conselhos que ele dá para Timóteo, nas cartas que ele escreveu para ele, outro filho da fé, Timóteo foi circuncidado para poder trabalhar com os judeus, Tito não foi circuncidado, então ele era um gentil convertido, tinha muita garra, muita gana, e ele foi trabalhar em um lugar muito difícil, em Creta, os cretenses eram tidos como mentirosos, eu falei aqui no primeiro capítulo, que você podia chamar uma pessoa de cretense e ofender aquela pessoa, não é? Eram mal vistos, tinham uma má fama, tinham uma peixa sobre eles, lógico que não eram todos, mas eles viviam assim, preguiçosos, mentirosos, faziam negócios exclusos, negócios não leais, legais, então eram pessoas assim, e estavam recebendo o Evangelho através de Tito, e Paulo já recomendou muitas coisas, como escolher os líderes, e há características que nós devemos buscar também, não é? Como as características dadas aos presbíteros, pastores, bispos, não é? Aqui ele também dá outras orientações para homens idosos, mulheres idosas, jovens, para servos, e ele termina dizendo aqui no capítulo 2, que porquanto a graça de Deus, no verso 11, manifestou salvadora a todos os homens, todos merecem, o servo, o idoso, o jovem, o casado, o solteiro, merecem a salvação, não merecem porque são pecadores, mas merecem porque Cristo facultou isso para todos, a graça de Cristo facultou isso a todos. E agora vem o capítulo 3, ele vai falar sobre as autoridades, que a gente deve se sujeitar. Mesmo que elas sejam corruptas, pastores, mesmo que sejam corruptas, a menos que elas estejam indo em contra ou na contramão da vontade de Deus. Você vai matar agora o seu pai e sua mãe? Não, não vou matar, então vou te matar, então me mate. Você não vai quebrar uma regra, uma lei de amor em relação ao seu semelhante. Você vai mentir agora, não vou mentir, eu vou me manter puro. Então se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, sejam prontos para toda boa obra. Obra, desculpe, para toda boa obra, entendeu aqui? Estejam prontos para toda boa obra, não vá fazer uma coisa errada. Ah, estou trabalhando no setor público, lá todo mundo leva um pouco, e se eu não levar vai ficar mal. Saia. Por que que você não vai fazer uma boa obra? Você vai roubar também? Vai admitir isso? Você está em uma empresa e os negócios que fazem ali sempre sobram um pouco, você descobriu, então recebe também? Não. Eu vou ficar puro, mentir, vendas, né? Esse produto faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, e não faz. Mas eu vendi, sou um bom vendedor? Não, sou um bom vendedor, mas um cristão que não está se preparando para o reino de Deus. Porque lá não entrarão os mentirosos. Assim diz a palavra de Deus. Então, diante das autoridades, estejam sempre prontos para fazer boas obras, ou a boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores. Não fiquem vacilando, não é? Mas cordatos. Não sejam aquelas pessoas como estes altercadores que criam situações indesejáveis, mas sejam cordatos. Dando provas e toda cortesia para com todos os homens. Ah, aqui eu tenho que parar e nem sei se vou chegar até o final. Vamos falar nessa câmera aqui agora. Mas vou falar, tem bastante tempo ainda. Mas cortesia, cortesia, cortesia. Pensa bem, cortesia. Como nós estamos com um mundo sem cavalheiros, né? O ônibus está chegando, a gente já fica mirando onde é que ele vai parar. Pular em cima e já conseguir um lugar sentar. E se entra uma pessoa idosa, eu já começo a dormir. Ou entra uma mulher grávida. Está faltando corteiro. Nossa, amor, cristão. Cortesia para com as crianças. As crianças querem brincar, elas têm energia. Mas quando eu chego em casa, acabou. Nenhum barulho, porque eu cheguei, eu estou cansado o dia inteiro. Estou o dia inteiro cansado. E a mulher não trabalhou o dia inteiro? Se ela fica em casa? E há umas que são tão valentes, que trabalham fora de casa. E quando chegam, trabalham dentro de casa. E o marido fica lá assistindo televisão esperando o seu prato de comida. Já falei sobre comer. Não é? Como é que os filhos vão enxergar isso? Que mundo sem cortesia? A louça está lá, pilha de louça. Eu sou homem, não lago louça. Onde está a cortesia? Não é? Dar o lugar para as pessoas mais velhas. A gente pensa muito em si mesmo. E Paulo está dizendo aqui, está dando o conselho para ele, para ele pregar, não é? Para pregar dessa maneira, cortesia para com todos os homens. Até para prisioneiros, até para prisioneiros. Pessoas que mentem, até para pessoas que mentem. Pessoas que não prestam. Eu vou ser cortesia, porque eu não vou me nivelar àquela pessoa. No baixo, no negativo. Eu posso me nivelar no positivo, mas no negativo não. Aí fala que tem que viver sem malícia, sem as paixões, etc. O verso 5 diz assim, Então nós não devemos ficar buscando obras para sermos salvos, mas sim levarmos a nossa vida nas mãos e colocarmos nas mãos o Espírito Santo. Ele vai nos lavar, vai nos regenerar. Verso 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. É assim. Indo com as nossas mazelas, colocando-as aos pés de Cristo. O Espírito Santo nos regenera. Por quê? Nós queremos ser justificados pela graça. Estamos pensando na vida eterna. Estamos pensando no reino eterno, não só nessa vida. Olha, Tito, evite discussões insensatas. Tem discussões que não levam para o lugar nenhum, não é? É como aquela que diz assim, Adão e Eva tiveram um umbigo ou não? Porque eles foram feitos pela mão de Deus. Tiveram ou não tiveram? Isso não é uma discussão tonta? Como discutiu na Idade Média, né? Quantos anjos cabem na ponta de uma agulha? Conversa. Nada de insensato. Há coisas na Bíblia que a gente não vai saber. Então, não vamos discutir essas coisas. Não são reveladas, não são declaradas. Vamos discutir as que são. Como nós devemos trabalhar para crescer espiritualmente em Cristo Jesus. Isso é uma discussão boa. Qual o exemplo que Cristo nos deixa sobre a oração? É outra discussão boa. Mas, olha, Tito, não fica perdendo tempo. Tem gente que quer ficar discutindo genealogia. Aí um pouco para os gnósticos ele está falando. E ficam contendendo sobre a lei. Não, tem que guardar a lei. Aqui era o caso dos judeus convertidos ao cristianismo. Que queriam judaizar os cristãos. Que eram gentios, que não eram judeus. Então, não vamos ficar discutindo sobre isso. Tem mais coisas para discutir. Tem gente que só fala sobre saúde, saúde. Comer carne, não comer carne. Comer carne, não comer carne. Tem tanta coisa para a gente discutir. Embora essa seja uma coisa boa. Mas não perca tempo em discussões insensatas. Que não vão levar para lugar nenhum. E aí ele está por aí. Eu quero te visitar. O verso 14. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras. Ele carrega bem essa questão nas boas obras. As obras de Cristo. Que Cristo faria. De cuidar do próximo. De não deixar ninguém ter falta de nada. Aqui ele diz. As boas obras a favor dos necessitados. Digo melhor, desculpe. Para não se tornarem infrutíferos. Vamos ajudar os necessitados. Vamos ensinar o que nós sabemos para o necessitado. Ele pode ter um trabalho. Quem sabe? Vamos fazer isso. Então, Tito. Termino minha carta dizendo isso. Vamos fazer boas obras. Vamos ser pessoas corretas. Vamos deixar tudo nas mãos de Cristo. E esperar a volta de Cristo. Através da sua graça. Isso não é lindo? Que essa carta possa ter abençoado a sua vida. Vamos orar? Pai bondoso, terminamos mais uma carta do apóstolo Paulo. Agora Tito. E que essas características mencionadas. Que os conselhos mencionados ali. Possam nos servir. Para que vivamos assim. E desta forma tenhamos uma vida feliz. Em Jesus Cristo. Tendo as aflições deste mundo. Mas tendo bom ânimo também. E sermos vitoriosos como ele foi. Em nome dele. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto